Itambé, a 88 quilômetros do Recife, é outra cidade beneficiada pelo Rota do Saber. O projeto começou a ser colocado em prática na metade de 2017. Apesar do pouco tempo, os professores já percebem resultados. Além da capacitação, os formadores também acompanham os alunos e os professores em sala de aula. A gente está num nível aqui de muita capacitação, de muito treinamento. A gente vem sempre tendo inovações. Marilene é agricultora, estudou até a terceira série do ensino fundamental. Apesar de não ter terminado os estudos, ela reconhece o valor e o poder da educação para transformar a vida de uma criança. Qual é a mãe que não deseja o bom para o seu filho, né? Eu desejo tudo de bom para o meu filho. Quem vai escolher a profissão dele um dia crescer é ele, né? Mas eu desejo tudo de bom, estudar, se esforçar para um dia ser alguém. Bom dia, professora! Bom dia, reforma!